Já fiquei bêbado de vinho. Eu tomava... Se chamava não sei onde, mas pau na coxa. Caralho, pra que que eu falei isso? Nem precisava. Nossa, eu vou falar mistura, vai piorar ainda. Fala aí, pau na coxa com o quê? Era vinho com leite moço. Pau na coxa. Aí você misturava, batia, vinho com leite moço. Pau na coxa.